Aqui na Arena do Zé Domingo, no Zito Barreiros, libera o campo aí pessoal, Zito Barreiros, estamos aqui, combinado de Tião e Tião Gato. E Coqueiro Aldo, quero agradecer também pela parceria forte que está a tempo apoiando o meu canal, Repórter e Cardaípe, o Fompaqueiro. Vecam Internet, 100% Fribeótica, a melhor do campo a cidade. Sou comectado, minha família também, que a internet tem qualidade. Vamos aí, está lá, Vecam Internet, a melhor do campo a cidade, 100% Fribeótica. Sempre dando essa força aqui para o canal, Repórter e Cardaípe, Fompaqueiro. Estamos aqui na Arena do Zé Domingo, combinado de Tião Gato e Coqueiro Aldo.